Oi, oi, galera, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje é um vídeo muito legal e eu espero muito que vocês gostem. Eu vou trazer aqui 5 curiosidades sobre Libras que eu acho que você não conhece, hein? Então vamos lá, vamos começar esse vídeo? Bom, gente, sem enrolar muito, vamos lá. A primeira curiosidade que eu acho que você não sabe nem todo surdo vai fazer parte da cultura surda. Por quê? Se nós formos estudar sobre cultura surda nós vamos ver que cultura é algo próprio de um povo que segue costumes e tem muitos surdos que não seguem costumes da cultura surda. Por exemplo, o uso da Libras, o uso de uma língua visual. Muitos surdos nascem em família de pais ouvintes, certo? E muitos pais optam por não utilizar a Libras ou mesmo um surdo pode ter algum preconceito consigo mesmo e isso pode existir, viu? Então, nem todo surdo vai fazer parte da cultura surda porque ele não utiliza a língua de sinais. Agora, aquele surdo que tem aquele costume, né? Aquela cultura de utilizar uma língua visual, uma língua espacial, né? Utilizar a língua de sinais e ter os costumes dos surdos, esse sim vai fazer parte da cultura surda. O segundo é que é uma pena, né? Mas muitos surdos são analfabetos. Muitos não sabem nem Libras e nem língua portuguesa porque não estudaram no decorrer da vida. Condições financeiras ou questões familiares quando os pais não aceitam e preferem manter o surdo preso numa caixinha. Já presenciei muitas famílias assim, certo? E tem muitos surdos que sabem Libras e não sabem a língua portuguesa. Como assim? Eles sabem o sinal, né? Eles ligam o sinal a o que significa na cabeça deles, né? Mas soletrar, escrever, eles não sabem. Então, eles não sabem a língua portuguesa. E o terceiro é que nós vivemos na época do bilinguismo, certo? Que primeiro o surdo vai aprender a língua de sinais do país dele, no caso aqui no Brasil, a Libras. E depois o surdo vai aprender a língua portuguesa. Mas não é obrigatório a falar, a oralizar. Ele vai aprender a língua portuguesa na modalidade escrita. A quarta é... Já estou muito na quarta. Já estou muito na quarta. A Libras sofreu influências da língua de sinais francesa. Se você for ler a história da língua de sinais aqui no Brasil, você vai ver que veio um professor surdo aqui começar esse trabalho com os surdos. A partir disso, a língua de sinais francesa tem grande influência na língua de sinais brasileira. Não só na língua de sinais brasileira, mas também na língua de sinais americana. Eu estive estudando língua de sinais americana, a SL, e eu percebi grandes diferenças. E assim é a Libras também. Se você for comparar o alfabeto ou outros sinais, tem algumas semelhanças. Quinto... Lembra muito tempo atrás que eu gravei um vídeo pra cá ensinando vocês a como escrever os sinais? Certo, aquela forma também pode ser boa pra você, pra te ajudar nos seus estudos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem como você escrever, sim, os sinais em Libras. Foi algo que eu aprendi há muito tempo atrás e nunca, assim, me interessei em estudar profundamente. Mas um dia eu quero fazer um curso só disso. Que é o Sistema de Escrita de Sinais. Sign Writing. Em Libras, sou melhor. Em inglês, nem tanto. Sign Writing é um sistema de escrita de sinais que você começa a escrever os sinais, né, de uma forma mais visual, vamos dizer assim, tá? Vai lá pesquisar. Existem cursos próprios para isso. No meu curso eu abordo basicamente um pouquinho, porque é uma coisa, assim, bem complexa. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei pra ajudar a gente na divulgação desse canal. Escreve aqui no canal pra ficar por dentro de mais novidades, tá? Deixem aqui embaixo qual curiosidade dessas que eu te contei você não conhecia, tá? E se você conhece alguma curiosidade, assim, bombástica, que eu não citei aqui, coloca aqui nos comentários pra nós compartilharmos os nossos conhecimentos, tá bom? Me siga nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!